Olá pessoal, eu sou a Anitta 1, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês essa gola de brusa no ponto fantasia. Olha como que é que faz ela. Ao meio da gola, ela tem 180 pontos, 180 correntinhas. Nas 180 correntinhas, tem 180 pontos altos, tá? Aí depois vocês fazem a argolinha em volta, depois vocês fecharem ela, tá? Aí vocês, as argolinhas têm quatro correntinhas, né? Cada uma na volta, vocês vai fazendo em ter e encontrar. Depois vocês fazem mais outra argolinha, por cima da primeira que vocês fez, aí depois que vocês vai fazer o lequezinho. O leque, ele tem oito pontos altos para fazer. Eu fiz com a linha Cleia, essa é a Cleia 1000, agulha ponto 75, e olha, esse é o ponto fantasia, para vocês fazerem a brusa. Aqui tá só a gola, eu tô desenvolvendo ela e vou fazer uma brusa. Então, aí como eu tô explicando para vocês. Aí depois em cima do leque, vocês vão fazer um ponto fantasia, com duas correntinhas passadas dentro, para fazer o nozinho em cima. Vocês vão fazer oito pontos, a mesma quantia que tem no leque, tá? Aí depois vocês continuam com a quatro correntinha, um ponto alto no meio do leque, aí vocês contam três, vocês contam dois pontos, aí vocês colocam a correntinha. Aí faz mais quatro pontos e assim por diante. Eu vou chegar bem perto para vocês verem como é que fica, tá? Desculpa aí que os dedos saiu na frente, mas não tem nada não. Faz parte, né? Ó. Aqui é o começo da gola, ó. Então, tem 180 correntinhas. Nas 180 correntinhas, tem 180 pontos altos. Vocês tem que fazer cada correntinha um ponto alto, né? Aí depois que vocês vai fazer o leque, ó. Aqui vocês fazerem as correntinhas, são quatro correntinhas. No meio aqui do leque, vocês fazem um ponto alto, aí continua fazendo as correntinhas duas voltas. Duas voltas vocês fazem. Fica bem facinho de fazer, ó. Aqui, ó. Ali vocês pegam aquela correntinha ali, ó. Pra continuar, tá? Ó, são bem facinho de fazer. Fica lindo. Esses nozinhos, as duas correntinhas que vocês vão fazer no ponto alto em cima, passa no meio e dá a voltinha e pega o outro ponto. Aí vocês contam oito pontos. O leque é oito e em cima do leque são oito pontos também. Olha aí. Essa daqui é uma brusa G, né? Eu vou fazer ela G, porque eu vou... Vai ficar bem bonita, ó. Ponto fantasia. Né? Pra vocês fazerem aí. Eu fiz com sobra de linha, ó. Aqui no... Aqui tem a sobra aqui, ó. Agora, tem aquela sobra lá do novelo, né? Que é da linha mil. Eu tô fazendo com dois fios, ó. Presta bem atenção, que eu tô fazendo ela com dois fios. Mas se você quiser fazer num fio só, você pode. Daqui desse ponto aqui, você já pula aqui dentro aqui, ó. Pra fazer esse ponto alto aqui. E as duas correntinhas, aí passa no meio aqui e dá a volta e já vai pegando os outros pontos lá, tá? Fica bem fácil. Se vocês gostarem desse vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no meu canal, compartilha com amiga e amiga. Diz que é lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Olha aqui como que fica, ó. E vocês deixam a emenda, a emenda depois vocês rematam, tá? Aqui vocês cortam o fio, cortam a quantidade maior, dá a laçadinha. Pode pôr na agulha. Aqui é o começo. Aqui é o começo, ó. Vocês têm que subir, né? Em cima da carreirinha pra pegar aqui o lequezinho aqui. E vem contornando ela. Tá bem fácil. É que nem um ponto abacaxi, mas é diferente porque não vai ter as argolinhas do ponto abacaxi, tá? Então, vocês fazem aí. Um buí lá, ó. Né? Muito bonito. Aí, vocês depois fazem uma brusinha de alcinha, põe por baixo, né? E põe ela por cima. Pra tampar. Quem quiser vestir pura, veste pura. Quem não quer, aí veste... Veste com a brusinha por baixo. Fica muito bonito. Tá? Olha como fica lindo. Olha aí, ó. Não tem erro, ó. A iniciante, né? Que vem chegando agora, pra vocês fazerem aí. Agora, pro Natal, dá tempo que é rapidinho. Né? Vocês não gastam duas semanas pra fazer. Fica muito bonito. Então, se vocês gostarem desse conteúdo, escrevam no meu canal pra me ajudar. Diz que é lá no sininho, pra o YouTube entender que vocês gostaram. Dão gostei pra mim, pra me ajudar no canal. Muito bonito. Vocês podem fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. Vocês podem fazer de uma cor só. Então, aí depende de vocês. E do gosto de vocês aí, tá? Mas fica muito lindo. Olha aí, ó. Mas tem mais fio grosso, assim, né? Eu fiz com dois fios, porque a linha é fina. Então, fica bem fininho. Então, daí fica ruim pra trabalhar. Mas vocês compram fio, tem fio mais de acordo com esse assim, pra vocês fazerem. Tá? Fica muito fácil e prático, né? Pra vocês fazerem aí. Aí, ó. Vocês juntam a sobrinha de linha que vocês têm. Aí vocês fazem uma brusa. Né? Faz o que vocês gostar aí de crochê. Faz um tapete, né? Aqui é pras meninas iniciantes que estão chegando agora. Elas querem aprender. E é facinho. É só ir lá no gráfico e fazer e contar. Tem que contar. Porque se não contar, também você não faz. Tá? Você tem que contar os pontos. Contar a argolinha. A argolinha são quatro correntinhas. São oito pontos altos na correntinha. Pra fazer o lex. Depois, mais, na volta, você vem e faz mais oito pontos altos pra fazer o ponto fantasia, né? Então, fica muito bonito pra vocês fazerem aí. Tá? Tá lindo. Olha aí. A medida, eu já falei, né? São cento e... Cento e oitenta pontos altos nas correntinhas. E cento e oitenta correntinhas a cada ponto, um ponto alto, tá? Vocês passam o fio na agulha e... E vai trabalhar. Além de ser um... Uma peça bonita pra gente usar, vender, né? É uma terapia pra você, pra quem tem depressão, pra quem anda triste, né? É uma terapia pra vocês fazerem aí, tá? Aqui onde eu comecei, com o branco, né? E a mesma coisa vocês começam, ó. As correntinhas, né? E aqui eu dei uma laçadinha nesse ponto aqui, ó. Daqui eu já vou passar lá no outro ponto lá. Dá pra fazer, ó. Ele fica deitadinho um em cima do outro. Fica muito bonito. Muito lindo. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos.